Começa a edição de hoje falando de um problemão que atinge a maioria das cidades e que é uma ameaça à saúde pública. São os terrenos baldios. Eles acumulam entulhos, lixo, mato alto e são ambientes ideais para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, que é o inimigo número um de toda a região. Em Presidente Prudente, o alerta é ainda maior, já que a cidade viveu a pior epidemia de dengue da história no ano passado. O repórter Rubens Nakato mostra ao vivo essa situação para a gente. Já está ao vivo em algum ponto da cidade? Que ponto é esse, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a gente está aqui no meio que uma divisa entre a Zona Leste e também próximos da região central, viu, Casa Grande? A gente escolheu um terreno aqui porque não é difícil a gente rodar pela cidade e encontrar esses locais, como a gente está vendo. Olha a situação desse terreno aqui. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Gilberto Raimundo mostrar, olha só. Aqui era uma casa que foi demolida, aparentemente ela foi demolida recentemente, né? A gente vê muita telha, os materiais aí, garrafas pet jogadas, copinhos plásticos, potes. São todos esses materiais que colaboram aí para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A gente acompanhou ano passado também um trabalho da prefeitura de limpeza desses terrenos e a prefeitura realizava a limpeza e mandava conta para o dono dos terrenos porque eles não davam conta aí de limpar, né? É simples, é tão simples fazer uma limpeza num local desse aqui, mas como a gente viu, fica desse jeito, sujeira, se tornando aí um enorme criadouro do mosquito Aedes aegypti, que não é só transmissor do mosquito da DEM, como a gente sabe, né? Para falar sobre essa preocupação, sobre isso, a gente está aqui com a diretora da Vigilância Epidemiológica, a Helene Bertacco. Helene, nas vistorias que vocês fazem nesses terrenos baldios, vocês encontram muitos criadouros? Bom dia. Bom dia. Não só, como você disse, os criadouros da DEM. Ele é propício também para outros vetores. Então, o compromisso dessa limpeza desse terreno cabe a quem? Ao proprietário. Agora, também nós temos que ter esse comprometimento com os vizinhos, porque quem joga, descarta esse material, é a população que está circulando ao redor desse terreno. Então, nós precisamos do quê? Do comprometimento sempre em relação aos criadouros. Helene, a gente viu ano passado a prefeitura estava entrando mesmo nos terrenos para realizar a limpeza e a conta ia para o proprietário do terreno, né? Nessas limpezas também, o que não faltaram foram criadouros do mosquito Aedes aegypti. Isso. O ano passado foi um ano crítico em relação a mais de 13 mil casos. Este ano, nós estamos numa situação confortável, mas vai depender da nossa ação. É um simples fato de você eliminar esse criadouros, teremos um ano tranquilo ou não. Isso cabe a nós, essa decisão. Não acumular água dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Deve fazer a sua parte. Então, aquela visita, cinco minutos na sua casa, uma vez na semana, no seu local de trabalho, é isso que nós precisamos. Essa ação conjunta, poder público, a população, para que a gente possa ter um ano tranquilo. Mas é como eu disse, vai depender do fato de fazer. E esse fazer tem que ser agora. Tá certo, Elane. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no SBT Interior. E olha só, Casa Grande. Em 2016, foram mais de 13 mil notificações a proprietários desses terrenos que ficam nesse estado, como a gente viu, né? E olha só, as multas passaram de 3 mil e 500. E este ano, só em janeiro, foram mais de 450 multas aplicadas aos proprietários dos terrenos, que não fazem a limpeza adequada. A gente entra no mérito numa questão de educação, né, Casa Grande? Falta um pouco de consciência às pessoas, de saberem que não pode deixar essa situação como está. E também aos proprietários do terreno aí, que não façam a limpeza. E as pessoas também não joguem lixo, não deixem acumular aí nos seus quintais, nos locais de trabalho, materiais que possam acumular água. Casa Grande. Você tocou em dois pontos muito importantes, Nakata. Um deles é a questão dos terrenos, pessoal. O que acontece? Tem muita gente que compra terreno para investimento e depois esquece, se abandona, paga lá só o imposto que tem anualmente por conta do terreno e deixa o terreno lá. As pessoas que não têm respeito, que não têm educação, que não têm amor ao próximo, porque isso é questão de saúde pública e pode matar, que a dengue mata, acabam fazendo isso que o Nakato mostrou. Se o Gilberto Raibundo estiver me ouvindo e puder mostrar novamente essa sujeira aiada toda aí, Nakato, porque é importante destacar, olha só como é que está a situação. Mostra para a gente, se possível, pode dar um recado para ele aí, para a gente mostrar realmente, pessoal, como é que está a questão ali de todas as garrafas que são jogadas. Eu sempre falo, garrafa não vai parar ali no local sozinho, ela não tem perna para ir andando. Então isso é sinônimo da falta de educação de todos nós, inclusive você que está em casa e tem o hábito de jogar lixo na rua. Às vezes eu falo, é só um copinho plástico, não tem problema. Não tem muito problema assim, porque esse copinho pode realmente pegar aí, acumular água e depois ser um criador do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Prudente viveu situação complicadíssima no passado e vai se repetir. Se você que está em casa não mudar o seu comportamento e não cobrar do vizinho também, viu que a situação está complicada, tem um terreno abandonado ou o vizinho está desrespeitando essa norma, faz a sua denúncia para a prefeitura, vai lá nos órgãos responsáveis justamente para tentar reverter essa situação, porque como a Elane falou e o Nakato falou, isso depende de todos nós. Nakato, obrigado pela participação e por mostrar essa situação aí deplorável que a gente está vendo em Prudente. Um bom dia para você.